O deputado estadual Júlio Arco Verde, presidente do Diretório Estadual do Progressistas, avalia o processo eleitoral deste ano, que por conta da pandemia do novo coronavírus, está bem diferente de anos anteriores. É uma experiência nova, estamos tendo que viajar para o interior, fazer reuniões em Teresina, mas eu acredito que nós estamos aprendendo a conviver com isso. O importante é que a gente não pode deixar de levar a nossa mensagem, a mensagem dos nossos filiados, dos nossos colegados ao interior. Eu sempre, particularmente, fui contra a eleição ainda este ano. Minha ideia é que fosse em julho do próximo ano, mas como os ministros do TSE exigiram que a classe política fizesse a eleição, que se estivesse presente no interior, correndo risco, conversando com o eleitor, a gente é obrigado, como política, a estar presente nas cidades. Então, tomando todas as precauções, claro, respeitando as pessoas, principalmente o eleitor, mas eu estou muito satisfeito com a performance do nosso partido. Eu acredito que nós temos hoje 127 candidatos a prefeito, 71 candidatos a vice-prefeito, mais de milhares de candidatos a vereadores. Isso mostra um trabalho que a gente vem fazendo de todos os progressistas, não só do deputado Júlio, do senador Ciro, mas de todos aqueles da bancada federal, da bancada estadual e todos aqueles prefeitos que fazem parte do nosso grupo, os vice-prefeitos, os prefeitos e as lideranças. Tornando o progressista, sim, o maior partido, para que seja o maior partido do Estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.